Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Quero lembrar a todos vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? E quero lembrar também a vocês que toda quarta-feira consulta completa no valor de R$100,00 para as pessoas do Brasil. Fora do Brasil tem um acréscimozinho, tá bom pessoal? Essa promoção é só de R$100,00 para pessoas que estão no Brasil, tá bom? Quero lembrar a vocês também o seguinte, preste atenção. Não deixa para chegar na quarta-feira que nunca tem vaga na quarta-feira. Esse valor, realmente ele acaba muito rápido, tá bom? A vaga acaba muito rápido. Tá vendo esse vídeo? Liga agora, faz a sua reserva. Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Nossa, nosso tema de hoje é Revelações para a sua vida amorosa para os próximos sete dias. Vamos ver as revelações da sua vida amorosa para os próximos sete dias? Opção 1 Nossa Senhora Aparecida Opção 2 Nossa Senhora de Fátima Opção 3 Santa Bárbara Opção 4 Santa Catarina Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada Não conseguiu fazer a sua escolha Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Deixe no comentário o seu nome, os seus pedidos Para o sexto de oração, sexto de rezas, tá pessoal? Opção 1 Nossa Senhora Aparecida Quem ama a Nossa Senhora coloca amém aí nos comentários Coloca viva Nossa Senhora Vamos ver aqui quais são as revelações para você do número 1 Que já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver quais são as revelações, tá? Mentaliza a pessoa e vamos ver Número 1 é para quem já teve relação com essa pessoa Quais são as suas revelações para os próximos 7 dias Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Mentaliza essa pessoa, por favor Quem gosta da Nossa Senhora vai colocar amém nos comentários aí Vamos ver Revelações para a sua vida amorosa nos próximos 7 dias Referente a essa pessoinha que você está trazendo aqui Para a nossa mesa de jogo Vamos ver Então pessoal, para você que pensou nessa pessoa Que você já teve um relacionamento Quais são as revelações Referente a essa pessoa nos próximos 7 dias Pessoal, eu vejo essa pessoa vibrando muito no racional Essa pessoa se sentindo mais fria Uma pessoa que está afastada de você Essa pessoa se afastou sentindo emoções Sentindo amor E hoje eu falo para você O maior desejo dessa pessoa seria voltar para a sua vida Falo aqui para você também Essa pessoa aqui é uma pessoa que está prestes a tomar uma decisão forte Está tomando coragem Está com muita determinação de tomar uma posição referente a você Essa pessoa está tendo a pretensão de voltar para os seus caminhos Vejo aqui que essa pessoa pode ter alguém Ou você pode ter alguém Eu vejo que essa pessoa Ela vai ter que fazer uma escolha Ela pensa em fazer essa escolha E vejo que no momento é um triângulo amoroso Onde eu vejo que essa pessoa tem sentimentos por você E são sentimentos muito fortes Vejo aqui o desejo dessa pessoa A atração que ela tem por você Ela entende que você é um presente de Deus na vida dela E ela não entende o porquê que vocês não estão juntos Essa pessoa aqui tem uma atração muito forte Você marcou a vida dessa pessoa Ela não consegue te esquecer Vejo aqui que essa pessoa tem os pensamentos em você E ela realmente pretende agarrar a oportunidade Que ela acredita que vai aparecer para vocês É uma pessoa que eu vejo ela se movimentando Acreditando nos seus sentimentos e na possibilidade Essa pessoa aqui acredita que você gosta dela também E que você vai querer também ela Entendeu? Por isso ela está vibrando muito Por isso essa pessoa está vibrando muito A vontade de estar com você Entendeu? Eu acredito muito, muito, muito Que essa pessoa vai voltar para o testamento Porque eu estou vendo aqui Essa pessoa realmente com muita certeza Deseja de total renovação Eu vejo que essa pessoa sente amor por você E esse amor em vez de acabar com esse distanciamento Ele cresceu Por quê? Provavelmente essa pessoa foi viver com alguém Foi tentar se aventurar à vida dele ou dela E não deu certo Por quê? A pessoa não é nem a metade que você foi na vida dela E você completa essa pessoa sexualmente Essa pessoa tem muito desejo por você E por isso eu vejo sim Ela se arriscando a voltar nos seus caminhos Aí você vai falar para mim Ah, mas já tem tanto tempo Não sei E tal, tal É uma tiragem para várias energias Para muitas pessoas aqui Essa pessoa vai voltar para os seus caminhos sim Tem muito desejo A revelação é essa E veja essa pessoa mandando mensagem Se comunicando com você Só a gente Que é uma pessoa Que ela vai agir com sabedoria Tá? Ela estava parada Ela estava quietinha no canto dela Porque ela não tinha certeza do que ia fazer Agora essa pessoa realmente Ela está com uma visão diferente E por isso eu vejo ela querendo fazer uma mudança Tá, gente? A mudança vai acontecer aqui Ela mudou o ponto de vista Mudou o foco dela Teve a certeza do que ela quer Agora ela está com a certeza do que ela quer E está tomando coragem Para tomar uma decisão Tá? E vocês vão saber dessa decisão Eu tenho certeza que Dessa tiragem aqui Vai vir alguém aqui depois E vai comentar lá Igor, realmente aconteceu Porque geralmente acontece, pessoal Ainda mais se você for positivo Ou positivo E acreditar no que está sendo falado Essa pessoa aqui Tem um arrependimento muito grande De ter saído dos seus caminhos, tá? Ela vibra esse arrependimento E por isso eu estou te garantindo Que essa pessoa aqui vai ter procura Tá? Se ela pode estar com quem for, pessoal Mas que ela se separa E volta a te procurar Você pode ter certeza Tá? E a energia da Nossa Senhora Aparecida Tá, pessoal? Quem acredita nisso aí Diz amém aí, tá bom? Mas repetindo É uma tiragem para várias energias Não tem como combinar com todo mundo Por isso a importância De você fazer uma tiragem Com a sua energia Por isso que eu divulgo sempre o WhatsApp E a promoção Para quem não pode pagar Uma consulta completa Que é o WhatsApp É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Tá, pessoal? E temos a promoção De eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Tá? Resposta Para os inscritos do canal, hein, gente Não é inscrito Não tem direito à promoção Quero mandar logo Pessoal de Salvador Maricá Niterói Alcântara São Gonçalo Itaboraí Recife Maranhão Manaus Brasília Uberlândia Campinas Pessoal do Paraná Belém do Pará Acre Piauí Rondônia Opção 2 Nossa Senhora de Fátima, pessoal Vamos ver quais são as revelações Para você nos próximos 7 dias aí Para quem escolheu a opção Da Nossa Senhora de Fátima Já teve um relacionamento Com essa pessoa O que vem para a senhora amorosa? Quais são as revelações? Esse é o canal Enigma do Oriente Ative o sininho Se inscreva no canal Deixe o seu like Venha participar do canal da Coruja O canal que mais cresce Enigma do Oriente Quem ama a Nossa Senhora de Fátima Coloque amém nos comentários Deixe o seu nomezinho aí Para Sexto de Oração, pessoal Revelações Para Os seus próximos 7 dias Na área amorosa Lembrando que a opção 2 É para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Ok? Mentaliza a pessoa aí Traz a energia dela para cá E vamos saber Viva a Nossa Senhora Quais são as revelações Dessa pessoa que você trouxe Para a mesa de jogo Em relação a você O universo quer falar Pensa na pessoa Pensa na pessoa, pessoal Pensa Pensa Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Para você que escolheu a opção 2 Da Nossa Poderosa Nossa Senhora de Fátima Quais são as revelações Dessa pessoa referente a você? Pessoal Essa pessoa está com a vontade De se comunicar com você Essa pessoa aqui Que saiu da sua vida Por algum motivo Já teve uma passagem Na sua vida Ela quer se comunicar Com você aí Eu vejo ela querendo Ela agindo até Com uma certa imaturidade Vai te mandar uma mensagem Você vai ter algum tipo De notícia dela aí Alguém vai falar para você Que ela quer falar com você Essa pessoa Ela fica te vigiando aí E essa pessoa Tem uma certa esperança De ter algum tipo De notícias Referente a você Que você está solteira Está solteiro Ou que você Desmanchou alguma coisa Ou alguém levou Algum tipo de notícia Para essa pessoa Por quê? Eu vejo essa pessoa Muito feliz E por isso Ela vai te procurar E eu vejo aqui Sinceramente Para muitas pessoas Que escolheram Essa opção Eu vejo que o melhor Para você Essa pessoa Ainda está por vir Eu vejo um encontro Entre vocês aqui E vejo realmente Essa pessoa Tendo uma aproximação Com você Depois de tanto tempo Tem gente aí Que está separada Há muito tempo Essa pessoa sumiu Só que eu vejo Essa pessoa aparecendo Do nada Entendeu? E com uma energia Muito forte De arrependimento Essa pessoa É arrependida Por não estar Ao seu lado Eu vejo ela Insatisfeita E ela vai te falar isso Eu vejo ela até Se declarando De uma certa forma Ela vai falar Da família Que ela tinha Com você Ou do desejo De formar Uma família Com você Eu vejo aqui Que tem Uma total energia Aqui Para uma reconciliação A carta do sol Ela vem falando De alegrias De felicidade De sinceridade E vem falando Da pessoa Com mais clareza A pessoa voltando A te procurar Com mais certeza Do que ela quer E passando Por cima do orgulho Exatamente Vocês terminaram Vocês terminaram Houve um encerramento E uma energia De arrependimento Com isso A vida dessa pessoa Parou É Exatamente Depois que essa pessoa Vocês terminaram Houve esse afastamento Aí Essa pessoa Nada mais deu certo Nada mais funcionou Para ela Em nenhuma área Tá gente Tudo desandou Por quê? Você era o alicerce Dessa pessoa Você trazia Para essa pessoa Uma base E essa pessoa Hoje reconhece isso Por isso Que ela vibra Com uma energia De arrependimento Porque sente A sua falta E hoje Ela sabe O seu real valor Nossa senhora de Fátima Tá vibrando Na energia aqui Que essa pessoa Tem um arrependimento De não ter Permanecido Com você Tá? Por ter sido Influenciada Ou influenciado E com isso Fez besteira E houve essa finalização E hoje Essa pessoa Vibra esse arrependimento E vejo ela Gindo com uma certa Imaturidade Vindo atrás de você Mas com muito receio De você Bater com a porta Na cara dela Tá? Essa pessoa Vibra Uma energia De total arrependimento Pelo ato Que ela fez Tá? Essa pessoa Errou com você De alguma maneira E hoje Ela sabe que Não vai ser tão fácil Consertar essa caquinha Que ela fez com você Tem pessoas aqui Que já estão separadas Há bastante tempo Outras nem tanto tempo Assim Dependente da situação A energia de arrependimento Está muito forte Tá? E essa pessoa Já te vê com outros olhos Essa pessoa hoje aqui Ela já está vibrando Uma energia diferente Em relação a você E tem a pretensão Sim De retornar De uma certa forma Para o seu caminho Vocês compreenderam, pessoal? Viva a Nossa Senhora Coloca no comentário aí, tá? Quem ama a Nossa Senhora Dá amém Para a Nossa Senhora aí E Deixe o seu nome Para o sexto de orações Lembrando a vocês É uma tiragem Para várias energias Portanto Se não combinou Com a sua energia Faça uma consulta Particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Temos uma promoção também Aonde eu respondo Cinco perguntas Para os inscritos do canal Resposta a ver gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta E tem a promoção agora De todas as quarta-feiras Consultas no valor De R$100 Só para quem está no Brasil Tá bom, pessoal? Fora do Brasil Tem a taxa de câmbio também Ok? Não deixe Para tentar Marcar a hora Na quarta-feira Porque nunca tem vaga Na quarta-feira Marque antes Marque segunda Terça Esse é o canal Enigma do Oriente Quero mandar alô Pessoal do Japão Suécia Suíça Alemanha Pessoal do Peru Paraguai Venezuela Argentina Todo mundo ligado aqui República do Combo Todo mundo aqui, gente Gratidão E todo mundo do meu Brasil O melhor país que existe, né, pessoal? Bom, vamos para a opção 3 Nossa querida mãe Yansan Santa Bárbara Yansan Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver aqui As revelações Para os seus próximos sete dias Referente a essa pessoa O que você pensou O que você pensou Mentaliza Mentaliza Essa pessoa O que vai acontecer Em até sete dias Com você Essa pessoinha aí, pessoal Aqui é uma amizade nova Uma amizade antiga Vamos ver Vamos ver aí Revelações Para os seus próximos sete dias Com a pessoa que você pensou Bom, para você que escolheu aqui Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo Ela tem sentimento por você, tá, gente? E é um sentimento que ele vem crescendo Essa pessoa vem realmente Numa total evolução com você Essa pessoa quando não está com você Ela fica louca para estar com você Para se comunicar com você Para interagir Essa pessoa já sente a sua energia, tá? Eu vejo que essa pessoa te acha Uma pessoa muito especial E vejo vocês Iniciando um ciclo Uma história Aqui eu vejo o renascimento do amor Para ambos, tá? Eu vejo uma paixão Uma renovação De tudo aquilo que é bom Na vida de vocês Você precisava encontrar essa pessoa Essa pessoa te faz bem E vejo que essa pessoa Vai ser o seu novo grande amor Essa pessoa aqui Ela está vindo na sua vida Além de tudo Para trazer uma transformação Exatamente isso Vocês vão ter uma transformação junto Essa pessoa vem Trazendo tudo aquilo Que você esperava da vida Eu vejo aqui Você tendo uma vitória Muito grande com essa pessoa Você tendo um triunfo Essa pessoa vem Para te ajudar A conseguir tudo na sua vida Eu vejo que vocês estão No caminho certo No caminho de parceria Tem desejo Tem amor Tem notícias favoráveis Tem amor retribuído Vocês se completam Você e essa pessoa aqui Vocês se completam Essa pessoa é uma pessoa Que ela realmente Quer saber tudo de você Ela quer ser o seu alicerce Ela quer ser o seu porto seguro E veja a oportunidade de crescimento Ao lado dessa pessoa Você além de ter Um parceiro Ou uma parceira Para a sua vida amorosa Tá? Você vai ter uma pessoa Que vai te ajudar muito Na área estrutural da sua vida Tanto financeira Ela vai cuidar de você Do modo em geral Eu vejo aqui Essa pessoa Pode ser mais nova Que você na idade Ou nos pensamentos Mas eu vejo ela Renovando a sua vida Com muita ação Trazendo alegria Trazendo muita esperança Há muito desejo Há muita química sexual Essa pessoa Tá cheia de coragem Tá cheia de vontade De tomar iniciativa De se jogar na sua vida Por inteiro, tá? Eu vejo aqui Vocês realmente Comemorando muito Ao lado dessa pessoa Eu vejo essa pessoa Trazendo pra você aqui Muita segurança Muita estabilidade Eu vejo muito desejo Entre vocês Eu vejo uma química Muito forte, tá? E eu vejo essa pessoa Te fazendo algum convite Nessa semana aí, tá? Uma oportunidade Que você não deve perder Vai valer muito a pena Muita gente Vai ter um encontro Essa semana aí Vai ser uma coisa Bem gostosa Eu vejo estabilidade Eu vejo momentos felizes Você comemorando muito Ao lado dessa pessoa Gente Aqui É uma É uma É uma aliança Aqui é uma Vocês foram feitos Um pro outro, pessoal Resumindo Energia fantástica Aqui de vocês Lembrando Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Quero mandar alô Para Cuiabá Curitiba Roraima Quero mandar alô Para Florianópolis Porto Alegre Chapecó Muita gente ligada No nosso canal Santa Catarina Em peso, né? Gratidão a todo mundo Daí de Salvador Ceará Vitória Obrigado Pessoal de Sorriso Mato Grosso do Sul, né? Esse é o canal Enigma do Oriente Presidente Prudente também Esse é o canal Enigma do Oriente Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E ative o sininho Pessoal Número 4 Santa Catarina Para você que nunca Teve nada com essa pessoa Vamos ver As revelações Para os seus próximos Sete dias Referente a essa pessoa Deixe o seu nome aí Para participar Do nosso Sexto de orações Tá, pessoal? Deixe aí Que vale a pena Muita gente Conseguindo aí As coisinhas aí Através de nossas rezas Esse é o canal Enigma do Oriente Seja positivo E veja a sua vida Mudar, gente Está na hora Muda o seu pensamento Vibre no positivo Para você que escolheu A opção número 4 Da nossa Santa Catarina O que você pode esperar Quais são as revelações Dessa pessoa Para você Nos próximos sete dias Pessoal Essa pessoa Estava paradinha lá Estava indecisa Só que ela vai Se movimentar Ela vai esquecer O passado E vai Vai se jogar Nos seus caminhos Ela está estudando Ela está estudando A possibilidade De ter um relacionamento Com você É, gostou de saber, né? Eu vejo ela Se dedicando a você Eu vejo ela Superando os obstáculos Se envolvendo Essa pessoa Eliminando as dúvidas Que estava tendo Com isso Vivenciando Paixão Com você Eu vejo que essa pessoa Estava carregando o mundo Nas costas Só que ela decidiu Deixar o passado Para trás E seguir em frente E quando ela decidiu Seguir em frente Quem ela encontra? Você Tá? É uma pessoa Que sabe Que você vai trazer O equilíbrio Para ela Ela teve que fazer Uma escolha E está escolhendo você Com a escolha Que ela está fazendo Vejo aqui Na carta 2 de copas Vocês tendo Uma aliança Essa amizade Virando um compromisso Maior, tá? Vejo vocês Se completando Eu vejo vocês Vivenciando O relacionamento Eu vejo Impulsos amorosos Nessa semana Com você aí, tá? Eu vejo essa pessoa Aqui, gente Vibrando Muito, muito Vontade De estar com você, tá? Essa pessoa Ela realmente Ela vai deixar O passado Para trás Para poder seguir A sua vida, tá? E ela sente Um arrependimento De não ter feito Isso antes Vai se jogar Nos seus caminhos Porque já tem Apego a você E o que ela sente Por você Vem crescendo Ela vem confiando Em você Você está fazendo Ela evoluir O que ela sente Está tendo Uma abundância Maior Essa pessoa É uma pessoa Que está Com a sensualidade Em alta Vejo ela Querendo envolvimento Com você Porque tem Muito desejo Vejo ela Se jogando Nos seus caminhos Porque você Porque você Faz bem Essa pessoa Você Faz ela Você tira o melhor Dessa pessoa E vejo que Essa pessoa Já tem Um sentimento Especial Por você Você está Tirando ela De um momento Muito desagradável Um momento De dor E você está Trazendo para ela Você está trazendo Ela ao eixo Né pessoal Você está fazendo Ela enxergar Que ela é melhor Do que qualquer situação Que tudo o que ela quer Só depende dela E você está disposto A ajudar Essa pessoa Disposto Ou disposta A trazer o melhor Para essa pessoa E com isso Eu vejo um êxito Entre vocês dois Eu vejo a felicidade Total Lembrando a vocês Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De magia E especialidade Na área amorosa Deixe o seu nome Para a corrente De oração Tá bom pessoal Um beijo Para todo mundo Fui